É o Toretto, Pinabalch? É o Toretto, Pinabalch? Cadê o Pinabalch? Cadê o Toretto? Ei, Toretto! Pinabalch! Ei, Toretto! Ei, Pinabalch! Ei, Toretto! Ei, Pinabalch! Cadê o Toretto? Ó o Toretto aqui do lado! Tá aí, vai machucar o Toretto aí! Vai machucar o Toretto aí! Toretto, Pinabalch! Isso, beijo no desenvolvimento!